Eu vou falar do Quênia, onde houve aquele massacre lá no shopping. O governo decretou três dias de luto e ontem, quase no fim da operação militar, parte desse shopping desabou e pode haver mais corpos sob os escombros. Vamos voltar a Londres com o Renato Machado. Renato, o cerco acabou, mas o pessoal tem medo de novos atentados, né? Sim, Chico. Segundo a agência de notícias francesa AFP, o porta-voz do grupo terrorista Al-Shabaab disse que essa foi apenas uma amostra do que vão fazer e que os quenianos devem esperar dias piores. Eles divulgaram fotos dos terroristas ainda dentro do shopping no sábado. Agora o foco da operação é remover os escombros e retirar os corpos. O governo confirma a morte de 67 pessoas. 11 militantes do grupo Al-Shabaab foram presos e cinco terroristas estão mortos. O presidente do Quênia foi à televisão ontem para anunciar o fim do cerco e disse que uma força, uma britânica, uma cidadã britânica e dois ou três americanos podem estar envolvidos no ataque. O shopping Westgate fica num bairro exclusivo da capital do Quênia, Nairobi. Um setor do shopping é de empresários de Israel, país que convive com o terror há muitas décadas. Você vai ver na reportagem de Rodrigo Alvarez. Se você pensa em fazer compras, pode ir abrindo a bolsa e mostrar tudo para o segurança do shopping. A grande preocupação é com algo que pudesse explodir dentro da sua bolsa. Como aconteceu nesse shopping na cidade israelense de Netânia em 2005. Ou como pretendia fazer essa mulher ao ser flagrada tentando cruzar a fronteira do país. A preocupação com o terrorismo é tanta que a população israelense nem reclama. Mas quem vive aqui enfrenta diariamente um nível de segurança que normalmente só se vê nos aeroportos. A experiência de Israel com segurança em áreas de grande movimentação, grande concentração de pessoas como essa aqui em Jerusalém é tanta que assim que se soube do atentado em Nairobi, especialistas israelenses foram enviados para lá para ajudar as autoridades locais. Autoridades israelenses não deram detalhes, mas informaram que os especialistas foram ao Nairobi para orientar as forças de segurança locais no combate aos terroristas. E não precisa ser um shopping enorme como o de Nairobi. Aqui em Jerusalém, por exemplo, na chegada a qualquer estacionamento em área coberta, o motorista já pode ir se preparando porque vão abrir a mala do carro dele, muitas vezes sem pedir permissão. A experiência dos israelenses com os atentados é grande, antiga e, obviamente, trágica. O parlamentar David Sur, que já foi chefe da unidade antiterrorismo da polícia israelense, diz que a vistoria na porta dos shoppings é só o último obstáculo num grande esquema de segurança. A construção de muros para separar Israel dos vizinhos palestinos, a fiscalização rigorosa nas barreiras do exército israelense, e essa vigilância invasiva na porta de lugares com grandes concentrações, como as rodoviárias, cria uma sensação de que a população vive mais protegida, menos exposta ao pesadelo do terrorismo. Especialistas advertem que a África, sobretudo o Quênia e a Nigéria, são o alvo preferido dos terroristas ligados à Al-Qaeda. São países onde há riquezas minerais, dinheiro e empresas estrangeiras. Chico, Ana Luíza.